Segunda parte da abrindo a caixa Reads of the Oligarch Vamos lá Rodoin De novo essa botega Ataked Fazer uma coleção de Ataked Direct to Sky Fluid Might Invader Tactics Wow Lagamp Floodmover Isso Ó esse ataque é foda Hummm Rá Mil 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 Vamos lá isso Pô acho que vai fazer um neck de foda Ah você tem uns foda de mota não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fasca Milk Battle Foda Foda Cara eu dei esse ataque Ó muito Harry Muito Slur Flur Dá um tiro nesse trem E aqui um... Ó Gostou? Gostei O Harry é massa velho Eu gosto dele Eu tenho uns três Harry ou dois Vamos lá, vamos lá Atenção toma conta do jogador É outra rara velho Esse aqui tá difícil de abrir É que nem foi o primeiro bando É que nem foi o primeiro bando Tá me tirando velho Vamos lá, vamos lá Cara se vem outra rara eu te bato Eu que paro Pelo contrário velho Eu te abraço Tem que vir uma outra rara se eu puder Ah Ah Estelgar Vai Ah Fê Estou Que usado Ah não Ah não Ah não Ah Eu quero Você assim Vamos lá, vamos lá Olha Client Alight No Yeah No 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 Aí O Niva No 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 Eu tenho umas 40 Nivenas, vou ter mais um Ah não, velho, de acho Nivenas, que droga Pois é, velho Podia vir tanta coisa melhor do que Nivenas Não, eu quero um Só um, só um Mark Darino, velho Só um, só um Não tem dois, não, só um Só um Attack Novo, né O Mark Darino é super, cara, eu tô pedindo muito Oh, 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 oh Ah, velho Porra Uou Ai, mano Ah, mas Continue, continue Não, eu queria Attack Novo Vai, continua, porra Cara, você Que massa Pelo menos veio, cara Fique feliz Tá reclamando de barriga cheia Num deck de Fleet Malford Tá vendo? Ele não é Mantém Loyal Oh, beleza Vai aqui, velho Pode chorar, ô Se eu puxou outra rádio, tá chorando ainda Vamo lá, vamo lá Puxou outra rádio Tá chorando Ah, tá aqui no Churou dói, você acha que eu fiquei muito feliz quando eu puxou o Lorde? Não, mas era outro, velho Fique feliz Acho que não vai ficar super rádio não, né? Vai sim Vai ser o Mark Darlene Alguém Véi, isso até é com o Marini, velho Eu ia ter comprado uma presente que não veio Marini, né? Vai ser o Mark Darlene Não, ele é massa, velho Deixa eu ver o que ela faz Vou pro canal Ó o brilho dele, que é muito foda É, opa Eita Ah não, o negócio dele é contra Marini, assim Não com Marini, vai Nem com Flurboffer Não, tipo, toda vez que uma criatura oposta ganha um Mute Ele ganha um Mute Seja, pô Tandadão Vai, 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 vai Nossa, eu vi o Amarelinho e fiquei tão contente O que eu queria Hum? 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 Ah, velho Ah, meu Deus Eu quero Ah, meu Deus Ainda tem Eu tô esperando, assim Ainda tem Cinco, quatro buscas E esse Não, eu tô um dois aqui Então, eu também É, eu tenho razão Cinco Não Yes! 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 Ninho! Ha! Ha! Peguei O que ele vai? Ele é foda, velho Nossa! Ele é ruim Ele é ótimo Ele é ruim Ele é ruim Ele é ruim Surprise Strike 10 Hurt 5 Tá tirando ele Tô Fanta Mute Né um, é ruim Precisa de Mute Não, pra bater, rapaz Eu bato na foda Yes! Pode vir mais ruim, sem medo Não importa, não Ele nem é unique Um, mas não é unique Mas não é unique Eu disse que ele vai estar difícil de abrir, velho Então, velho Não, é mesmo, né? Você cagou, né? Ô, esse aqui tá difícil Vai vir uma super rara A Taknoa Não A Taknoa A Taknoa é ultra, velho Eu sei Se tivesse duas ultra raras, ia ser o máximo, né? Compensar o último É meu e meu e meu Ó, essa é boa É meu caribão ali Ah, veio rápido Viu o tanto que é difícil vir essa do bag aí? Só veio um Vai comprando dois assim, você encaixa, tá mais fácil Dois dois dois, sabe? Angélica Hum O Moaquim Daniel Rupert Smart O que foi? O que foi? Oh Mãe Hum 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 O que? Só que a Nath, hein? Vai O que é o Marcos Daringo? Não, eu que dá mais 5 nos strikes lá. Vamos lá! O último Buster! Of Diego! Pode puxar mais um Stealgram, não importa não. Pode puxar mais um Stealgram, não importa não. Pode puxar mais um Stealgram, não importa não. Se você já o ama, o super raro, não importa também. De novo, 65 demais! O que eu tenho é 65. Ah! Final Buster! Não gostei! Eu gostei! Vamos ver o meu dia Uma maquinha Vamos abrir Oligar Vamos quebrar essa máquina? Não, porque é da minha mãe E a gente abriu todos os postres agora e acabou Que eu acho que é o riso de oligar Oligar